Música Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia falando hoje a respeito do poder da gratidão vamos agora para uma parte prática, eu tenho aqui, eu tenho citado muito né 1 Tessalonicenses 5,18, mas eu selecionei alguns versículos e tem muito versículo na Bíblia que fala sobre isso, muito mais do que a gente imagina mas antes de eu compartilhar com você a palavra, eu queria te convidar agora para você entrar já na prática, vamos começar a treinar isso daí você já agradeceu a Deus pelo ar que você respira, porque você acordou com vida tantas pessoas passaram para o Senhor ou morreram mesmo sem Cristo e não conseguiram enxergar a luz desse dia, né, esse novo dia que o Senhor fez você está aí, comece a agradecer, comece a agradecer pelo seu corpo por todas as partes do seu corpo, se você está enxergando, que bênção é poder ver né, que bênção é poder enxergar, né, que bênção é poder falar que bênção é poder ouvir, você está aí na frente desse televisor você está vendo essa programação, você está ouvindo esse programa recebendo a palavra de Deus, isso está mudando o teu interior isso aí está movendo o teu coração não porque sou eu que estou falando, mas porque é a palavra de Deus porque é o Espírito Santo que está aí do teu lado e está falando com você, está te trazendo a memória algo poderoso que precisa fazer parte do teu dia a dia comece a agradecer pela tua esposa, pelo teu esposo, pela tua mãe, pelo teu pai pelos teus filhos, até aquele que tem te dado dor de cabeça aquele que tem te trazido tanta preocupação, muitas vezes tanta tristeza mas comece a agradecer pela vida dele, comece a agradecer pela fé porque você serve a um Deus que pode mudar o coração do homem que pode transformar essa situação, que pode fazer desse filho rebelde um filho querido, um filho amado, um homem de Deus, uma mulher de Deus transformada pelo poder do Senhor comece a agradecer pelo teu trabalho tanta gente querendo trabalhar e outros que trabalham murmuram, trabalham de mau humor fazem o seu pior a ingratidão ela fecha a porta mas a gratidão ela nos faz agradecer ao Senhor e nos faz valorizar aquilo que nós temos agradeça a Deus pela sua casa agradeça a Deus pelo carro agradeça a Deus pelo ônibus agradeça a Deus por tudo, tudo você já comeu alguma coisa hoje? se você já se alimentou agradeça a Deus pelo alimento agradeça a Deus por todas as pessoas que te servam amém? você já fez isso aí? eu espero que sim e torne disso torne isso uma prática no seu dia a dia um dos motivos para agradecer é porque o agradecimento a gratidão muda a nossa mentalidade olha só que coisa tremenda quando nós agradecemos pelas coisas boas aprendemos a valorizá-las só que o ser humano ele é assim ele geralmente ele só valoriza quando ele perde a mulher tem aquele marido aí ela reclama porque ele ronca reclama porque ele faz isso porque ele faz aquilo outro e tal e tal reclama, reclama aí quando perde aí ela começa a se lembrar puxa, mas ele era tão bom nisso ele era tão bom naquilo e tal e tal aí você começa a se lembrar sua mente começa a trabalhar e a focar naquilo que você perdeu que era bom sim mas quando você tinha você só reclamava isso vale para os maridos também muitas vezes reclamam das esposas mas você já pensou em viver sem essa mulher mas já pensou na real mesmo a falta que ela ia te fazer você já conseguiu pensar e no bem que ela faz para você que ela cuida de você que ela está com você em todos os momentos momentos bons momentos ruins na verdade no seu trabalho tem tanta gente que sai murmurando para ir trabalhar lá vai de novo para aquele trabalho eu logo quando comecei a trabalhar o meu salário com certeza eu era iniciante era bem pequeno e uma pessoa da minha família ficava esse teu salário eu vim no meu primeiro salário eu fui para casa me achando milionária milionária e com medo de ser roubada porque eu achava aquilo tanto dinheiro e estava assim tão feliz com Deus por causa daquele pagamento e tal e aí quando eu cheguei em casa alguém da minha família disse assim e aí tu recebeu ai eu recebi estou tão feliz e tal quanto? aí eu disse o valor que eu não me lembro mais e aí a pessoa disse mas só isso esse teu dinheiro não dá para nada e começou a maldiçar meu dinheiro eu digo opa pera lá está arreprendido em nome de Jesus o meu salário é uma benção o meu salário vai dar para tudo aquilo que Deus quiser me dar o meu salário é abençoado eu sou dizimista sou afetante enfim acabou aquela conversa e desde lá para a glória de Deus eu nunca fiquei desempregada e o Senhor foi me prosperando 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 Deus tem isso para você querido não deixe ninguém amaldiçoar aquilo que Deus te deu aquilo que Deus te deu é benção não deixe ninguém amaldiçoar teu casamento não deixe ninguém amaldiçoar a vida do teu filho por mais que ele ainda não seja aquilo que você deseja aquilo que você sonha para ele aquilo que Deus sonha para o teu filho para a tua filha mas não permita e abra sua boca de forma profética para abençoar abençoar o teu trabalho abençoar a vida dos teus colegas de trabalho a vida do teu chefe a vida das pessoas que te cercam abençoar o teu salário amém isso faz toda a diferença com certeza e olha só aqui um dos motivos para agradecer muda a nossa mentalidade quando nós agradecemos pelas coisas boas nós aprendemos a valorizar e não damos tanta importância às coisas ruins que acontecem né a bíblia diz que os nossos olhos eles são eles são luz se os meus olhos forem bons o meu corpo todo vai ter luz se os meus olhos forem maus o que é ter o olho mau né não é o olho doente enfermo é ter a visão distorcida distorcida é olhar pra alguma coisa e só ver o defeito e só ver o defeito se você fosse olhar no espelho se eu for me olhar no espelho eu vou ver que tem algumas coisas boas em mim e tem algumas coisas que eu gostaria que fossem diferentes em que que eu vou focar? a bíblia está nos ensinando a focar naquilo que é positivo a focar naquilo que é bom a focar a focar naquilo que Deus já te deu certa vez eu estava pedindo a Deus algo grande que Deus tinha me prometido e eu orava, orava e Deus não dava e eu estava tão ansiosa por essa benção e por um tempo eu comecei a andar triste andar amargurada porque Deus tinha prometido me dar aquela vitória e ainda não tinha andado e aí um dia o Espírito Santo falou pra mim ele disse assim por que que você não passa a agradecer pelo que eu já fiz na tua vida ao invés de reclamar por aquilo que eu ainda não fiz e aquela palavra foi tremenda na minha vida aquela palavra mudou a minha história e eu passei a desfocar um pouco eu queria muito aquela benção aquela benção demorou sete anos pra chegar e com o passar desse tempo né que eu fui sendo é guardando né aquela aquela ansiedade por aquela vitória mas naquele dia que o Espírito Santo falou comigo eu dei ouvidos a voz dele e eu disse Senhor me perdoa porque tu já fizeste tanto por mim tu tens feito tanto e não foi difícil não eu só precisei olhar ao meu redor só isso eu olhei ao meu redor e eu vi tudo aquilo que Deus já tinha feito por mim e eu passei a agradecer e a citar Senhor obrigada por isso obrigada por isso obrigada por isso obrigada 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 e o Senhor encheu meu coração de gratidão e o Senhor tirou aquela angústia aquela ansiedade aquilo que perturbava a minha alma e eu não lembro agora exatamente quanto tempo ainda levou mas o certo é que o Senhor me deu a vitória que eu queria que o Senhor cumpriu aquilo que ele tinha prometido então querido para de chorar para de te amargurar para de focar só naquilo que Deus ainda não fez olha ao seu redor olha ao seu redor querido olha ao seu redor você vai ver o quanto você tem para ser grato ao Senhor e eu compartilho com você essa palavra que o Espírito Santo me deu naquele dia para para de reclamar pelo que tu ainda não tens passa a agradecer pelo que ele já fez na tua vida a Bíblia diz quero trazer à memória aquilo que me dá esperança comece a lembrar das vitórias passadas ah mas já passou não mas não é assim não não foi de graça não foi fácil não às vezes quando a gente recebe uma grande bênção né e eu vou voltar aqui com a história do povo de Israel o povo de Israel orou se lamentou ali jejuou clamou a Deus por um libertador clamou a Deus para que fosse tirado daquela situação de servidão de maus tratos de pobreza de miséria e quando o Senhor tirou rapidamente eles esqueceram do grande feito do Senhor e começaram a reclamar por causa do calor porque faltava água aqui e ali porque não tinha água à vontade porque não tinha cebola nem alho no deserto em nome de Jesus receba a palavra do Espírito Santo nesse dia ele fala com você olha ao seu redor olha ao seu redor agradeça pelo que você já tem agradeça pelo que ele já fez na sua vida comece a lembrar de todas as vezes que ele te respondeu de todas as vezes que ele te socorreu de todas as vezes que ele falou contigo que ele falou com você talvez hoje você esteja passando algo um momento que é muito difícil um momento do silêncio de Deus mas começa a te lembrar de outras vezes que ele já falou contigo ou pela palavra ou por intermédio de alguém ou diretamente contigo na tua alma no teu coração começa a te lembrar começa a te lembrar começa a receber agora esse dom da gratidão na tua vida querido começa a receber seja inundado agora pela presença poderosa do Senhor e pelo poder que há nesta palavra essa palavra essa palavra não muda essa palavra não falha não falha e você vai ver que o teu deserto vai diminuir e quando você começar a fazer isso logo logo o Senhor vai te dar essa vitória que você também está esperando ele tem pra você talvez ele não tenha te dado porque ele quer te ensinar algo maior mais do que uma bênção mais do que um carro mais do que uma casa mais do que uma cura Deus tem a vida eterna a vida plena a presença do Senhor é algo maior e melhor do que todas essas coisas embora nós precisemos de tudo isso mas não adianta a gente ter tudo isso se nós não tivermos a presença dele na nossa vida e nós não podemos ter a presença do Senhor somente quando a gente vai pra um culto somente quando a gente assiste um programa da Boas Novas essa presença esse consolo esse afago esse sentimento de segurança de amor de ser amado de pertencer a alguém que é esse Deus maravilhoso ele está à disposição minha e sua 24 horas por dia 24 horas por dia aleluia aleluia guarde a sua mente querida permite permita que o Espírito Santo mude a sua mente agora ele não vai fazer isso com um passo de massa plim mudou a sua mente requer um esforço seu e meu requer um cuidado e um zelo o que que eu vou deixar entrar na minha mente o que que eu vou permitir muitas vezes nós não temos o controle daquilo que vai entrar mas nós temos o controle daquilo que nós vamos permitir que permaneça na nossa mente esse controle Deus não vai descer do céu e dizer olha sai mau pensamento não ele delegou a você ele deixou esse poder essa autoridade com você e comigo o pensamento mau veio mas aí eu vou no nome de Jesus levar cativo todo o pensamento a obediência de Cristo fazendo assim eu vou ter vitória porque fazendo assim eu estou cumprindo e obedecendo a palavra de Deus Efésios 5 versículo 4 diz assim não haja não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais que são inconvenientes mas ao invés disso ações de graças é isso que tem que encher a nossa mente tem outro versículo na Bíblia que diz assim tudo que é bom tudo que é honesto tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama nisso pensai ou seja tudo aquilo que é ruim todos os defeitos dos outros as tuas dificuldades tira o foco tira da tua mente e traz a existência chama a existência pra tua vida hoje por mais que o milagre não se estabeleça você vai ver uma mudança extraordinária na tua vida porque a presença do senhor a palavra do senhor na nossa vida de forma prática não de forma teórica mas de forma prática ela faz toda a diferença na nossa vida a gente está caminhando aqui pro final dessa parte do estudo eu quero só compartilhar com você algumas outras referências eu falei que são muitas e realmente são muitas veja só aqui salmo 92 versos 1 e 2 diz assim como é bom render graças ao senhor e cantar louvores ao teu nome ó altíssimo anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade é isso que tem que estar no nosso coração salmo 103 versículo 2 bendiga o senhor ao senhor a minha alma né bendize a minha alma ao senhor e não te esqueça de nenhuma só das suas bênçãos né diga isso pra sua alma bendize a minha alma ao senhor e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos de nenhum dos seus benefícios salmo 118 versículo 24 esse é o dia que o senhor fez e tem uma outra versão tremenda que diz assim este é o dia em que o senhor agiu alegremos-nos e exultemos neste dia este é o dia que o senhor agiu querido se lembre da palavra agindo Deus quem impedirá ninguém o homem mal pode fazer projetos maus ao teu respeito pode armar ciladas pode fazer reuniões pode tramar o mal mas o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida e quando você está em obediência a palavra do senhor não tem como dar errado são os planos de Deus que estabelecem na nossa vida e não os planos do homem ou os planos do inimigo eu ainda tenho aqui mais um tempinho veja só aqui Colossenses 3 versículo 17 tudo o que fizerem seja em palavra seja em ação façam em nome do senhor Jesus dando por ele graças a Deus pai tudo o que você fizer tudo o que você comer tudo o que você ver tudo o que tiver a mão para você construir faça dando por ele graças com ações de graças ao senhor né salmo 107 versículo 1 dei graças ao senhor porque ele é bom o seu amor dura para sempre o amor de Deus dura para sempre esse amor te alcança nesse dia esse amor te alcança nesse dia não fique desesperado pensando meu Deus como é que eu vou mudar minha vida agora e passar a ser uma pessoa grata peça ajuda ao Espírito Santo diga pra ele Espírito Santo a partir de hoje me ajuda a ser grata me ajuda a ser uma pessoa grata me ajuda me ensina eu estou aprendendo com ele também essa é a minha oração nesse dia Espírito Santo me ensina a ser uma pessoa grata que você possa também orar dessa forma e falando em oração a gente vai pra um breve intervalo no próximo bloco nós vamos estar orando pelo seu pedido de oração se você ainda não ligou dá tempo de correr e ligar nós vamos estar orando por todos esses pedidos e pela vida de todos os telespectadores tá bom a gente volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e aí e aí e aí